E relembrar tantas coisas que foram de mim. Mas antes de cantar, eu queria te falar uma coisa. Luciano, eu não fico e também não consigo ficar com raiva de vocês quando ligo todos os dias para minha irmã, Nátia, umas dez vezes ao dia e ouço a sua voz. Deve ser a sua irmã Juventus. É assim que você me chama quando está com raiva. Atenta logo, pelo amor de Deus. Eu também não consigo ficar com raiva quando ligo, em vez de dez, cem vezes, quando tenho que viajar. Aí novamente sua voz, é ela, tenho certeza, vai viajar. E deve querer pedir alguma coisa e prestar. Pelo amor de Deus, bota logo o guarda-roupa e que cara que venha pegar o que quiser, mas não fique ligando. Eu também não consigo ficar com raiva quando ligo para você e se deixou. A Nátia foi de viagem, ela sempre veio de onde está, os hotéis, o telefone e os telefones móveis. Então um dia ela me pediu uma bolsa emprestada e levou para essa viagem. E eu queria um documento que era muito importante. E eu disse, eita, será que eu descei na bolsa que eu prestei a Nátia? Aí eu liguei. Quando eu liguei, veio aquela vozinha novamente. Nátia, é Nátia Tênis. Oi, irmã, tudo bem? E lá vem aquela vozinha. Nátia, não acredito que seja o Gilberto. Aqui, em plena praça de São Marco, em Veneça. Meu Deus, até aqui. Também não fico com raiva quando ligo. E agora, por acaso, é você que atende o telefone de minha irmã. E fala bem delicadamente. Gilberto, a sua irmã está no banheiro e faz rir de cocô. Toque. Também não fico com raiva quando, no meio da tarde, ligo outra vez. E você atende. Mas agora, de uma maneira assim, bem estranha. Suspirando. Suspirando. E eu pergunto. A Nátia está? Mas eu fico preocupada e pergunto. Luciana, alguma coisa, Luciana? E você continua a suspirar e fala. Betinha, até nessas horas, você atrapalha. Aí, é a voz da minha irmã que eu ouço. Minha irmã não está atrapalhando nada, não. É que ele acabou de subir as escadas. Sabe por que não consigo ficar com raiva de você? Porque te amo muito. E agradeço a Deus todos os dias por você fazer parte do nosso convite. Beijo. Eu me lembro com saudades, há um nada. Obrigado.